Sabe aquele anel que não quer sair do dedo? Você, certamente, deve ter tido já uma experiência assim. Nessa semana, a Sabrina Sato passou por um aperto daqueles e precisou da ajuda dos bombeiros para se livrar do anel. Um anel pra lá de apertado que tirou o sossego de Sabrina Sato. Oh, meu Deus! O que houve? O que houve? O que houve? Meu Deus, gente! Os vídeos foram gravados pelo amigo da apresentadora, o promoter David Brasil, e postados na internet. Nas imagens, Sabrina aparece deitada e com o braço levantado. David mostra a amiga e pede ajuda aos fãs para resolver o problema. Olha o dedinho lá da Sabrina, gente, olha isso. E aí o que ela faz, gente? Não sai, olha, olha. Neste outro vídeo, gravado pouco tempo depois, o dedo de Sabrina aparece ainda mais inchado. David Brasil diz que não consegue resolver o problema com o fio dental. Gente, como vai entrar aqui um fio dental? Só não entra. O anel que Sabrina usava é parecido com este. Foi um presente de uma amiga que trouxe o acessório de Nova York. Sabrina usou o anel durante uma festa no Rio de Janeiro, dormiu com ele e acordou com o dedo nessa situação. A saída foi procurar ajuda especializada. Foi aqui neste quartel do Corpo de Bombeiros, em Copacabana, na zona sul do Rio, que Sabrina Sato procurou ajuda. O tenente Rodolfo e o sargento André estavam de plantão naquele dia. Eles usaram este equipamento aqui para cerrar o anel do dedo da apresentadora. Sabrina chegou muito assustada e pegou de surpresa a equipe do plantão. A gente estava voltando de um incêndio, quando a gente encontrou com ela aqui na entrada do quartel pedindo ajuda, a gente estava nervosa. Os bombeiros decidiram cerrar o anel. Tudo foi registrado. E o dedinho cadê? Vai ser cortadinho agora. Primeiro, eles posicionaram uma pequena haste de ferro entre o dedo e o anel para evitar ferimentos na pele. Sabrina reclama de dor. Ai, tá doendo muito. Um dos bombeiros comenta que o anel estava justo demais. Isso aqui pra mim tá apertado mesmo, hein? Ai, tá doendo muito. E passa algumas orientações. Vai aquecer um pouco, você não tira a mão. Segura a mão, entendeu? Você fala, ah, tá aquecendo. A gente vai jogar. Eles começam a cerrar o anel. Sabrina reclama de muita dor. Ah, queimou agora. O puxo tomou, né? O puxo tomou. Toma, toma. Relógio com a mão. O procedimento é rápido, mas precisa ser feito com muito cuidado. A equipe que atendeu Sabrina repete o que fez naquele dia. Desta vez, o anel está no meu dedo. Gente, eu não corro risco, não. É um procedimento seguro. Tranquilo. O contato da serra com o aro de ferro provoca muito calor. Por isso, eles jogam soro ou água gelada por cima para resfriar. Um trabalho que só pode ser feito por gente capacitada com equipamento apropriado e mão firme. Qualquer toquezinho errado, você pode vir a encostar no dedo da pessoa e machucar. Menos de dois minutos depois, o aro é retirado. Vocês fazem isso de uma forma muito cuidadosa. Porque, claro, se isso foi feito de uma forma rápida, realmente corre o risco, né? A gente toma cuidado aí. Se a pessoa não puxar a mão e a gente ter a sensibilidade de ir resfriando aqui conforme a vítima vai informando para a gente se está aquecendo ou não. No caso de Sabrina, a retirada do anel demorou um pouco mais. Cerca de cinco minutos. Primeiro porque o anel estava apertado demais. E também porque não é todo dia que a equipe socorre uma celebridade como Sabrina Sato. Olha o tanto de gente que acompanhou a operação. Saiu! Para o bombeiro, que ajudou a tirar Sabrina desse aperto, o anel era pequeno demais para o dedo. Apesar de estar muito apertado no dedo dela, parecia ser um anel até que não apropriado para o dedo. Já entrou com dificuldade pelo visto e estava bem inchado mesmo. Existem alguns cuidados a serem tomados antes de se comprar um anel. O que aconteceu com Sabrina é mais comum do que muita gente imagina. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados. Para este especialista em joias, saber escolher o tamanho é o mais importante. Vamos dar um exemplo aqui, onde nós vamos tentar utilizar o aro 21. E vocês vão perceber que ele não vai passar. Ele vai ficar um pouco preso. Então ele retira e passa para o número maior, o 22. E aqui ele já passa firme e se estabelece no dedo. Consequentemente, a medida adequada para esse dedo é o aro 22. No caso da Bárbara, o tamanho do anel estava certo. O problema foi provocado por um acidente doméstico. Há 15 dias, a veterinária foi alimentar os cães no quintal de casa e escorregou com a vasilha de comida. E aí o pote é muito pesado, ele tem cimento dentro. E aí caiu exatamente no meu dedo, justamente o que tinha o anel. O anel é este aqui. Uma joia pequena, mas que deu muito trabalho para a Bárbara. Por causa do dedo inchado, o acessório não saía de jeito nenhum. Ela fez várias tentativas, mas nada deu certo. A solução foi cortar o anel com este alicate. Uma decisão bem difícil de tomar. O anel é uma relíquia de família. Foi muito difícil para mim, porque esse anel é muito especial. Eu ganhei quando eu tinha 15 anos, da minha avó, e ela ganhou quando eu tinha 15 anos. Então o anel está na família há muitos anos. Bárbara não teve escolha. Com a ajuda da mãe e do alicate, conseguiu tirar a joia. Ela nem pensou duas vezes. Ela foi e cortou na hora. Porque quando eu fui ao médico, ele falou, olha, santas são as mães. Porque se ela não tivesse cortado o seu anel, ia ser muito pior. Seu dedo podia ficar muito mais sério, assim, né? Em casos mais simples, quando o dedo não está muito inchado, existem outras formas para tirar o anel. As melhores formas de se tirar o anel de um dedo, onde ele está preso, para a pessoa não se machucar, além do sabão, do óleo e do creme, é o método do barbante. Onde você tendo o anel preso ao dedo, você passa um fio dental ou um barbante bem fino. Na frente do anel, você começa uma amarração. A parte de trás, à medida que ela vem puxando o fio, ela vem trazendo o anel para frente. Bárbara não quis arriscar e preferiu cortar o anel. O dedo continua um pouco inchado. Mas a preocupação agora é restaurar a lembrança da avó. Desde que a minha avó deu, eu uso esse anel, nunca tirei. Quando eu tiver uma filha, aí eu vou passar esse anel para ela, né? Continuar a tradição da família. Então, eu vou consertar para voltar a usar, sim. Sabrina Sato também se recuperou do susto. Dias depois da ida aos bombeiros, ela viajou para os Estados Unidos a trabalho. E segundo a assessoria, passa bem. Sabrina, com certeza, quer esquecer aquele dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí